Meu Filho Com gente errada, você vai se ferrar Eu dei muito conselho pra você, meu filho Você virou as costas, não quis escutar Sua mãe está desesperada Já pensou até em se matar Eu também estou ligando um louco Nem de tudo que tinha, não tenho nada mais Só me resta agora uma solução Vou apelar pro juiz pra te libertar Ô juiz, senhor juiz Liberte meu filho que ele vai mudar Ô juiz, senhor juiz Liberte meu filho que ele é inocente Ô juiz, senhor juiz Que ele é inocente Que ele é inocente Não quis escutar Sua mãe está desesperada Já pensou até em se matar Eu também estou ligando um louco 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 Não, não, não foi verdade É só brincadeira Essa é a outra Meu filho é inocente, com certeza Alô, vai do CD Reggae Reggae